Música Novos empreendedores de Osasco são recepcionados pelo prefeito da cidade. Cidades da região recebem mais de 100 novos carros por dia nas ruas. Barueri vai implantar diz que denúncia municipal. Você acompanha estas e outras notícias agora no Jornal Regional. Música Olá, a Associação Comercial de Osasco em parceria com o SEBRAE promove café da manhã com novos empreendedores da cidade. Acompanhe. O encontro que aconteceu na manhã da última quinta-feira teve como objetivo integrar novos e antigos empresários do município. Para o nosso governo e para a Associação Comercial do SEBRAE é aproximar os empresários recém-instalados que eles se aproximam e conheçam o poder público, a administração pública do lado positivo. Eu como empresário que já estive do outro lado e estou do outro lado também eu me sinto na pele daqueles que estão se instalando na cidade e que não tem acesso ao que a cidade oferece. Essa é a moto desse encontro e realizar muitos negócios e conhecimento e relações. Numa cidade que se caracteriza pela grande quantidade de comércio e sede de grandes empresas o prefeito osasquense ressaltou a importância de eventos que possam unir e integrar os empreendedores. O que nós estamos fazendo hoje é uma inovação feita a partir de uma sugestão do nosso secretário de indústria e comércio Juraci Dari Louca que visa integrar os novos empresários que vêm para a cidade para eles sentirem o clima que lhes espera. Osasco vem crescendo muito, recebe uma média de 200 novos empresários por mês pequenos, médios ou grandes e eles precisam sentir uma cidade que os acolha porque eles vêm para cá gerar emprego, vêm para cá trazer impostos, vêm para cá trazer prosperidade. E esse café é um café de boas-vindas a ele para dizer que estamos aqui, vamos trabalhar juntos daqui para frente. Projetos habitacionais em andamento nas cidades da região vão garantir 588 moradias para famílias de baixa renda. Em Osasco, o bairro do Jardim Aliança vai ganhar um conjunto habitacional para atender 284 famílias. O residencial faz parte de um projeto de urbanização de uma área livre do local e está sendo financiado pelo programa Crédito Solidário do Governo Federal. Para isso, a Prefeitura doou o terreno e também está atendendo as famílias removidas do local arcando com a locação de imóveis durante o período de construção das novas casas. Já em Barueri, na última semana, aconteceu entrega de chaves de 44 sobrados e 33 apartamentos do programa Inclusão pela Moradia. A meta da Prefeitura, até o final do ano, é atingir 304 novas unidades. E veja a seguir. Osasco oferece vagas de emprego para motoristas e vendedores. O Jornal Regional volta em instantes. Municípios da região oeste recebem 172 novos carros por dia nas ruas. A cada dia que passa, os congestionamentos fazem mais parte da vida dos motoristas da Grande São Paulo. E esta não é apenas uma força de expressão. A cada dia, 172 novos carros passam a circular pelos oito municípios da região oeste. Segundo a Fundação SEAD, o número de carros, motos, ônibus e caminhões cresceu 23,4% em apenas dois anos. Em 2006, eram 513 mil veículos nas ruas das cidades da região. Já em 2008, esse número saltou para 634 mil. Em Osasco, há um carro para cada 2,87 habitantes. A cidade ainda está atrás de Barueri, Cotia e Santana de Parnaíba, que é a cidade com maior número de veículos em relação à população. São 2,55 habitantes para cada carro. Apenas 1% das vagas destinadas a deficientes em universidades públicas são preenchidas. Em todo o país, 19 instituições públicas de ensino superior têm algum tipo de ação em benefício de deficientes. No entanto, essas ações não garantem, na prática, a inclusão dessas pessoas no ensino superior. Em muitos casos, há mais vagas do que candidatos aptos. Em outros, o aluno chega a passar no vestibular, mas a universidade não possui condições de acessibilidade física e pedagógica. Está em debate no Congresso um projeto que garante 10% das vagas em universidades públicas a pessoas com deficiências. E veja agora como deve ficar o tempo em Osasco nos próximos dias. Segue até dia 30 de novembro o prazo de inscrição para nove cursos de ensino superior oferecidos pelo Senai em todo o estado. Osasco faz parte dessa rede, com cursos de professores metalúrgicos oferecidos na própria escola em Presidente Altino. O cadastramento pode ser feito pela internet e no site www.sp.senai.br ou diretamente na escola, que fica na rua Ariba Arroso, número 305. A taxa é de R$ 43,00. De acordo com o Senai, a novidade para este semestre é a possibilidade de bolsa de estudo por índice econômico familiar, monitoria ou iniciação científica, permitindo descontos de até 38% nas mensalidades. E no quadro de empregos do Jornal Regional de hoje, a vaga em destaque é de motorista carreteiro, que oferece um salário de R$ 1.000. Confira agora quais são as outras oportunidades de emprego para Osasco e região. Os interessados devem comparecer a uma das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco, na rua Fiorino Beltrano, número 300, no centro, e na avenida João de Andrade, número 1778, no Jardim Santo Antônio. É necessário levar o RG, o CPF e a carteira de trabalho. Barueri vai implantar Disque Denúncia Municipal. A Câmara Municipal de Barueri aprovou na última semana o projeto de lei que cria o Disque Denúncia Municipal de Barueri. De acordo com a matéria apresentada pelo vereador Chico Vilela, o serviço será mantido pela Secretaria dos Assuntos de Segurança, que disponibilizará uma linha telefônica para que a população denuncie atos ilegais cometidos na cidade. Para Vilela, o serviço servirá de apoio aos órgãos de segurança que atuam em Barueri, já que permitirá vários tipos de denúncias. O projeto de lei, que teve apoio de todos os vereadores, prevê sigilo absoluto das informações e principalmente da identidade do autor da denúncia. O Jornal Regional fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e continue aqui conosco na TV Osasco. O Jornal Regional fica por aqui.